Do nada, a estratégia da Sony mudou quanto aos jogos da nova geração e o PlayStation 4 vai receber dois grandes jogos. Vamos comentar tudo isso com vocês porque não me parece ser muito bom. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combinfinito, eu sou Ariel Leptecos. Muita gente cobrando nossa posição, nosso posicionamento sobre este assunto. E aparentemente nada muda quanto à nossa opinião. Com certeza nada muda, mas antes da gente entrar nesse assunto, temos que dar nossos devidos agradecimentos a Tires e o Barcelos César Bressaninho, nossos apoiadores. Já deixa seu like, compartilha esse vídeo e bora. Realmente, cara, essas notícias aí vieram para estremecer um pouco a galera e muitos cobrando posições nossas. A gente já meio que falou sobre isso também na live durante a apresentação da PlayStation. Também falamos um pouquinho no vídeo que fizemos ontem, depois sobre preços e, enfim, novidades. Então, beleza, a gente fala de novo. Vocês estão querendo, a gente fala de novo. A gente sempre vai falar, até porque falta o vídeo e o vídeo é importante. Mas, olha, Horizon Zero Dawn, Miles Morales, o Spider-Man Miles Morales e também o game do Sackboy, eles foram confirmados como jogos cross-game. A gente tem que lembrar que a PlayStation, durante os últimos meses, ela havia defendido a importância de se liberar a equipe criativa de cada jogo para poder usar o poder da nova geração. E agora, ao chegar nos 49 do segundo tempo e dizer que o Miles Morales e o Horizon Zero Dawn também vão jogar, e o Sackboy, eu acho que até poderia acontecer porque o jogo é mais simples. Mas o Horizon Zero Dawn, principalmente, o Miles Morales e principalmente o Horizon Zero Dawn serem compatíveis com o PlayStation 4 mostram uma mudança de postura repentina, esquisita e até que me deixa desconfiado quanto às palavras da Sony. Parece que não dá mais para confiar, tanto na Sony, até na Microsoft também. A Microsoft muda todas as coisas toda hora também, mas esse assunto em específico ficou muito esquisito, esquisito por parte da Sony. Me pareceu mentira, tá ligado? Eu como consumidor me senti enganado. Eu acho que isso é algo que não poderia ter acontecido e a gente vai falar o motivo também. A falta de clareza na Sony me incomoda, porque, assim, toda vez que eles fazem um evento, eles têm que consertar depois algumas novidades, algumas consertar ou esclarecer o que eles realmente quiseram dizer com aquela informação. A gente viu isso acontecendo bastante, a gente até vai gravar um vídeo melhor sobre isso depois. Mas o que você falou, eu não vejo tão caoticamente assim, mas eu acho que, assim, tá bagunçado mesmo. A gente sabe que o negócio tá bagunçado. Entretanto, eu gosto dessa estratégia e eu já falei isso anteriormente. A gente sabe que o início de geração, ele é pautado por você ter outdoors da sua nova tecnologia. O problema, na minha visão, é eles terem colocado o Horizon no meio dessa. Porque o Horizon, pra mim, era um outdoor de nova geração. E se você vê que ele está também pra geração atual, você entende-se que talvez não alcance o seu potencial máximo. É, o que eu vinha falando é de todos os jogos que seriam compatíveis no Xbox One e Xbox Series X. E que agora se repete, né, com o Horizon Forbidden West e o Miles Morales. O Miles Morales até entendo que poderia funcionar mesmo, porque ele é o jogo do Spider-Man com efeitos de ray tracing, melhores texturas e tudo mais. Então, até acho que encaixar no PlayStation 4 aconteceria mesmo, poderia dar certo. Eles iam obrigar a galera a comprar o PlayStation 5 pra jogar no PlayStation 5. Mas? Mas, então, pra fechar meu pensamento, mesmo assim, eu acho que o público de PlayStation 4 se sente acalentado, né? Porque você ainda vai ter algum respiro da nova geração. E, cara, o público, a base instalada que o PlayStation 4 criou, ela não pode ser ignorada. E ela não vai ser ignorada. E que bom que não vai ser ignorada, tá ligado? Mas, mano... Uma transição de geração mais suave, ao meu ver, é uma boa estratégia. Claro que com isso alguns jogos vão sofrer. Nem todos os jogos precisam passar por cross-gen. Eu acho que, pelo menos, o que a gente tá vendo nesse momento, é que o Demon's Souls, até o que provem o contrário, ele vai sair só pra PlayStation 5. Não terá a versão pra o PlayStation 4. Então, acho que o Godfall também não terá a versão pra PlayStation 4. Não, né? Então, assim, tem alguns jogos que você vai levantar a bandeira da próxima geração. Eu acho que o Horizon devia ser um desses também. Mas, já que não tem, beleza, cara. Porque o Horizon Zero Dawn é um jogaço maravilhoso, né? E a sequência dele, o Forbidden West, teria ali também possibilidade de quem tá com o console agora jogar. Então, eu vejo que o cara que tem o PlayStation 4 e não tava pensando em comprar agora o PlayStation 5 por questão financeira mesmo, ele, obviamente, vai ficar feliz de receber o novo Horizon. Eu acho que isso nem se discute, sabe? Eu também ficaria feliz. Afinal, é o que eu tenho na mão. E poder rodar um novo Horizon, entender mais da nova história, obviamente, seria top. Mas, eu tenho que sempre olhar, isso na minha opinião, eu sempre vejo as evoluções que a geração tem que trazer. O quanto o videogame novo tem que agregar valor. E ao não ter o Horizon Zero Dawn como um jogo de PlayStation 5, afinal, se você vai lançar pro PlayStation 4, na minha opinião, o jogo cai. E ele é um jogo de PlayStation 4 com versão pra PlayStation 5. Isso faz com que a Sony tenha mentido pra nós. A Sony mentiu pra nós. A Sony chegou e falou, olha, o Horizon Zero Dawn, ele é um exemplo do mundo aberto e das coisas que o SSD do PlayStation 5 pode fazer. E não é verdade. Porque se fosse verdade, ele não teria a versão PlayStation 4. Então, pra mim, isso é grave. Isso não é uma falha de comunicação. Falha de comunicação é você pôr no final do trailer do Demon's Souls, que ele vai sair pra PC e outras plataformas, como tava lá, e ser um erro. Isso é uma falha de comunicação. Agora, este caso do Horizon Forbidden West e do Miles Morales é mentira. E eu acho que uma empresa não pode chegar e mentir pra uma base tão grande como ela tem. Porque isso faz com que você passe a não ter mais confiança no que ela fala. Porque a PlayStation, quando a Microsoft anunciou que seria a Cross Game, os seus exclusivos durante dois anos, ela aproveitou a oportunidade e foi falar com a imprensa, a Game Industry, por exemplo, falando que ela acreditava nas gerações e que ela não lançaria mais jogos exclusivos para o PlayStation 4. O Ghost of Tsushima seria o último jogo exclusivo grande do PlayStation 4. Aí, depois que eles viram que a base instalada, vamos perder, que não sei o que lá, eles mudam a estratégia. Tipo, a Microsoft, então, agora, nesse momento, é a empresa que tá fazendo a nova geração. Porque os próximos grandes jogos da Microsoft exclusivos, além do Halo, que o Halo vai chegar no Xbox One também, todos estão confirmados apenas para o Series X. Então, essa mudança... É, mais ou menos... Não, todos os grandes jogos da Microsoft estão confirmados somente para o Series X. A gente vira estirando todos os nomes do One de lá. Não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é assim, a gente tem jogos exclusivos da nova geração, que é o caso do Demon's Souls, o God of War. Vai vir também o God of War, que já tá confirmado pra 2021. Então, assim, a nova geração, a Sony também tá fazendo. Os jogos vão chegar. Entretanto, alguns títulos vão ter a cross-gen. Essa que é a parada. E assim, eu não vejo problema na mudança de estratégia. Desde que você seja clara com a sua base. Chega e fala real, cara. Mudamos de estratégia. O Horizon vai ser uma bandeira de cross-gen. Não mais uma bandeira de nova geração. Eu acho que isso deveria... Porque eu acho que é isso que aconteceu. Os caras mudaram a estratégia e não avisaram, tá ligado? E isso é ruim. Eu não vejo como uma mentira. Eu vejo como uma falta de clareza. Ah, ok. Mas eu acho que isso poderia ter acontecido com Demon's Souls e não com Forbidden West. Porque o Horizon Forbidden West é um jogo de mundo aberto, mano. Eu lembro de algumas entrevistas, os produtores do Horizon, dizendo que eles queriam inserir, por exemplo, criaturas que voavam, coisas do gênero, que você não tinha como fazer no PlayStation 4. Então não vai ter como ter isso agora no PlayStation 5. Tipo, tá ligado? Você não tem como ter coisas que o PlayStation 4 não pode fazer. É impossível. Então o Forbidden West, definitivamente, ele não é um jogo de PlayStation 5. Ele é do Play 4. É, a gente sabe que o potencial máximo dele não vai ser alcançado. Então, mas desculpa te cortar de novo. Mas não é esquisito você ter essa notícia agora? Então, tipo, o jogo vai ser lançado ano que vem, cara. Será que o God of War não vai sofrer da mesma coisa? O God of War tá marcado pro ano que vem. Eu acho que não. Eu, pra mim... Cara, eu não consigo confiar, velho. Tá assim, pra mim agora. Assim, o God of War, pra mim, seria um erro crasso se os caras fizerem isso, porque este, ele precisa alcançar o maior potencial. Jogos como o God of War, jogos como Uncharted, The Last of Us, eles têm como... Horizon. O Horizon também, Horizon também. Mas o Horizon, como tá nesse balde, né? A gente já sabe que ele tá nesse balde da cross-gen, então a gente deixa ele de lado. Esses três que eu citei, eles precisam alcançar um potencial máximo da nova geração, já que o Horizon não vai fazer esse papel, tá ligado? Esses outros três precisam, né? Senão, eu acho que a Sony vai arrumar um problema pra elas. Eu não acho que eles fariam essa estratégia aí. Mas eu, até o presente momento, estou plenamente convicto de que God of War sai só pro PlayStation 5. Eu acho também que só sai pro PlayStation 5, até porque tá havendo um certo rage em relação a esse anúncio pro PlayStation 4 desses jogos. Novamente, eu tenho que deixar claro que eu não sou contra você que tem um PlayStation 4 ter acesso a esses jogos. Eu sou contra o PlayStation 5 não tirar proveito do poder que tem pra poder ter esses jogos de uma forma diferente. Porque, na minha opinião, agora um novo Horizon top de linha, que vai ter novas funcionalidades só daqui a quatro anos, tá ligado? E a PlayStation não tem nenhum outro jogo de mundo aberto, a não ser que o God of War seja totalmente de mundo aberto, que possa tirar proveito da SSD, que é a grande bandeira que eles carregam. O Demon's Souls não é esse jogo, o God of War não é esse jogo, porque também não é só da Sony, esse jogo também sai pra PC. e os outros games anunciados até agora como Ratchet & Clank. Talvez o Ratchet & Clank seja o primeiro grande jogo de nova geração, eu venho defendendo isso há muito tempo, ele se torna agora definitivamente o único jogo de nova geração. É definitivamente o único jogo de nova geração. Então, eu como jornalista, não posso mudar a minha opinião e não quero, não faria isso. O poder você pode, só que você ainda está convicto na sua opinião e está tudo certo. Eu mudaria de opinião se um novo fato ocorresse e falasse, não, não tem como limitar a geração por causa desse determinado poder técnico. E isso não aconteceu, né? Então, agora, como consumidor, eu me sinto ainda mais chateado de não ter esse jogo só para o PlayStation 5, porque eu estou pretendendo comprar um videogame e eu quero que o jogo esteja na sua plenitude no videogame, tá ligado? E aí eu vejo que, sim, muita gente vai se sentir da mesma forma ao ponto que nas redes sociais, nos nossos vídeos, a galera dizendo eu não tenho motivo para comprar o PlayStation 5 agora. Eu vou ter motivo quando o Guardia 4 chegar, porque se esses jogos chegaram para o PlayStation 4, por que eu vou comprar o PlayStation 5, né? É, eu ainda acho que o Demon's Souls é um bom motivo, apesar de não ser o melhor, para mim o melhor seria o Horizon. O Ratchet & Clank vai ser um motivo, a gente ainda não tem a data do Ratchet & Clank. Então, mas segundo a Insomniac, né? Quando eles revelaram mais do gameplay do jogo, a data de lançamento do game, ela seria muito próxima à data de lançamento do videogame. Então, eu acredito que ainda saia esse ano o Ratchet & Clank. Então, sendo assim, ele vai ter alguns jogos para você se motivar a comprar o console. Mas fica um pouco esse sentimento, né? De tipo, se está tendo o cross-gen, eu ainda vou segurar o meu PS4. É, isso é um pensamento que, para a Sony, em termos de estratégia de venda, foi um erro. O Xbox Series X e Series S, eles também acabam não tendo um chamativo, que são os games. E os games são os mais importantes para você trocar de videogame. Enquanto você não tem um jogo que te chame a atenção para você trocar de videogame, você não vai trocar, velho. Eu acho que as duas empresas estão erradas nesse sentido. Agora, tem uma outra coisa que, assim, a gente já falou sobre isso algumas vezes e nós dois concordamos que não é o caso. Mas, se acontecer, e o que seria um erro, como a gente já viu com third parties no passado, de vir um Horizon Zero Dawn, um Horizon Forbidden West, full experience PlayStation 5 e capado PlayStation 4, aí é um erro dobrado. Eu não acho que vai ser assim, mas, sei lá. Eu tenho certeza que o jogo vai ser entregue com uma boa qualidade nos dois videogames, porque os exclusivos da Sony, eles têm muito esmero, eles cuidam muito bem para que tenha qualidade. A questão é, se havia algo no planejamento de ter, igual eu falei na live ontem, um chefe muito grande, num cenário muito aberto, com muitos efeitos acontecendo, com batalhas no céu e na terra. Eu acabei apontando para baixo e para cima, no céu e na terra. Isso não vai ser possível, porque o PlayStation 4 não vai fazer. Aí os caras vão ter que limitar e vão falar, então beleza, vamos deixar essa batalha para a gente poder fazer no 3, tá ligado? Então é aí que está. A gente não vai perceber. Eu tenho certeza que a gente vai olhar e falar, nossa, o jogo está fantástico. Porque é um exclusivo, a Sony faz muito bem. Mas lá no fundo, os produtores da Guerrilla certamente devem estar se sentindo limitados, cara. E é muito esquisito isso acontecendo aos 49 de segundo tempo. Eu torno a dizer, eu me sinto enganado, eu sinto que a Sony mentiu e eu sinto que as mentiras não acabaram. Eu sinto que isso ainda vai acontecer, cara. É, mas agora queremos saber de vocês. Já aproveita e deixa aí todas as suas impressões. Já aproveita e compartilha esse vídeo e deixa o seu like. E até a próxima. Valeu! Valeu!